Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é terça-feira, dia de Santo Agostinho. E é com grande alegria que eu chego até você, levando a palavra, assim como todos os dias. Você que já acompanha através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Nós precisamos ir crescendo, evoluindo, fazendo parte dos grupos, assim como os grupos do WhatsApp, assim como os grupos que fazem parte do YouTube, do Facebook. Já somos mais de 8 mil pessoas acompanhando no YouTube. Assim também, mais de 6 mil visualizações diárias através do Facebook. Você também é convidado a fazer parte desta família, a propagar o Evangelho, a curtir o nosso conteúdo, porque juntos nós evangelizamos mais. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23 ao 26. O texto diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que deverias praticar, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engoliz o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, todos que se unem para rezar, para meditar a palavra, hoje nós celebramos a festa de Santo Agostinho, esse grande homem que foi também bastante rebelde na sua vida, mas com esta incansável busca de tentar encontrar Deus. E é neste contexto que a palavra de hoje nos fala. Porque a palavra de hoje, com insistência, vai dizer cuide bem do seu interior, cuide bem daquilo que está dentro de você. E é isso que Santo Agostinho buscava. buscava Deus nas coisas e chegou num ponto que ele disse eis que buscava fora, agora encontrei-te dentro de mim. Quantas e quantas vezes nós tentamos buscar as coisas fora de nós e aí começamos a olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vida, até mesmo para a proximidade de Deus à nossa vida e nós vemos que Deus está dentro do nosso coração e não fora dele. Por isso nós precisamos olhar hoje para dentro do nosso interior, acompanhar o texto, acompanhar a meditação, ver o que é que Jesus está nos pedindo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Às vezes nós estamos apegados a alguns detalhes, a algumas coisinhas da nossa vida e achamos que aquilo é o mais importante. Jesus diz isso, vocês estão fazendo justamente isso. estão se apegando a algumas coisas que fazem parte do contexto da vida, mas não é o mais importante. Então que Deus nos dê a graça também hoje de podermos fazer esse discernimento. O que é mais importante para a nossa vida? O que é essencial para a minha vivência hoje? E Jesus diz, o direito, fazer bem todas as coisas, a misericórdia, reconhecer que nós somos fracos, que nós somos miseráveis, mas que nós queremos fazer melhor todas as coisas, e a fidelidade a Deus e as pessoas. Isso é importante. E Jesus diz, isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo. Jesus não está dizendo, olha, agora deixem de fazer as pequenas coisas e se preocupem só com isso que é o mais importante. Não. Pratiquem primeiro aquilo que é o mais importante, sem esquecer dos detalhes. Porque uma coisa está ligada à outra. Os detalhes, as pequenas coisas da nossa vida são muito importantes no seu contexto. Mas enquanto um contexto de evangelização, um contexto social, precisamos fazer coisas ainda maiores. Então é uma busca e uma luta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a aparência e esquecemos da essência. O que é mais importante? A essência ou a aparência? Às vezes nós conversamos com alguma pessoa, a gente já tira alguns preconceitos a respeito dela, pela aparência, e a gente começa a conversar e fica impressionado. Nossa! Não pensei que você fosse tão inteligente. Não pensei que você fosse tão bondoso, tão dedicado. Não pensei que você fosse uma pessoa tão legal. É aí que está a essência. E é para essa essência que nós vamos dirigir o nosso olhar hoje. Assim como o Santo Agostinho, que buscava Deus nesta ânsia de encontrar, mas estava buscando um lugar errado, fora dele. E aí descobre que Deus já habitava dentro do seu coração. É esse mesmo Deus que habita no seu coração. É esse mesmo Deus que habita dentro da sua casa, mas que muitas e muitas vezes fica num segundo plano. Por quê? Porque nós estamos valorizando pequenas coisas e deixamos de valorizar um Deus que mora perto de nós e que mora em nós. Que hoje seja um dia de uma oração profunda, de uma dedicação da nossa vida, que nós possamos dar passos em direção a Deus. Mas, antes de tudo, fazer esse encontro com Ele. Encontro que se dá por meio da palavra, encontro que se dá na Eucaristia, encontro que se dá na convivência com as pessoas. Mas, lembre-se, precisamos buscar as coisas certas, viver o essencial, a essência, buscar a essência em cada um e deixar um pouco de lado as aparências. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar o seu trabalho, abençoar a cada um de nós, de modo especial, derramar as graças sobre nós para fazermos uma boa e santa oração. Porque hoje, esse dia de Santo Agostinho, é dia de recomeçar. abençoar o seu trabalho,